Vídeo, basta e que não deixa aquela missa, eu vou virir. Então ela quer continuar sua vida com uma boa surpresa. Você acha que ele vai conseguir fazer isso? Você acha que Oronha e Ira vão passar uma boa noite juntos? Você acha que nosso casal vai construir um futuro feliz e levar uma vida boa? Eles vão propor casamento ao locatário? Nosso casal voltou para casa depois de uma boa noite e Oronha e Ira estão muito felizes. Quando nosso casal entrou em casa, todos estavam dormindo porque era muito tarde. Oronha e Ira abrem a porta e silenciosamente tentam ir para seu quarto. Enquanto isso, Nusá cumprimenta nosso casal e diz que eles não estão dormindo. Oronha quer subir dizendo boa noite a Nusá. Nusá olha para Oronha e pergunta se você teve uma boa noite. Sokakurun diz que a noite foi muito boa e sorri para Nusá. Enquanto isso, Ira dá passos rápidos para cima sem olhar para trás. Ira está muito envergonhada com esta noite e feliz por ter sido uma noite linda. Ira soube feliz pela metade da escada e espera lá. Vendo que Ira está esperando, Oronha volta para Nusá e diz que esta noite ainda não acabou. Mais coisas boas acontecerão. Correu muito bem, mas a noite vai ser ainda mais linda. Como você acha que vai ser a noite de Oronha e Ira? Você acha que haverá uma reaproximação romântica entre nosso casal? Você acha que o amor de Oronha e Ira dará frutos? Ira vai engravidar? Você acha que nosso casal vai ter uma cama gostosa depois dessa noite linda e romântica? Quais vocês acham que serão os nomes dos bebês de Ira e Orcum? Se você deseja que Ira engravide e que Oronha e Ira tenham uma vida feliz, conto-os em nossos vídeos. O que você acha que vai acontecer nos próximos episódios? Para vídeos mais detalhados e de análise e para a continuação de tais vídeos, continue nos seguindo, curta nossos vídeos, inscreva-se e siga nosso canal. Continuamos assistindo. Divirta-se. Obrigado. Vizinho dosовых vídeos. Dia e a pol toolbar. Beleine. Vizinho dos intelligentos que todos os dias surpresos. Vocês existem muitos vídeos que fazem nossos vídeos para fazer. Nosso canal etち ye Selbstsch e gostar. kilometresê de vraiir. Obrigado. Obrigado por você também. Beijo por favoritos. Obrigado. Ada has a nervous breakdown at home In fact, he is very happy that he got rid of Selene Because if Selene had put Orhan on her head She would have taken it from him Orhan knows very clearly And Edison can't make sense of the unnecessary closeness of Hera and Orhan now And in the evening he waits for them to return And when he sees a bunch of roses in Hera's hand He gets very angry and goes into crisis And he carries the roses in his hands as if he deserved it He says without shame and starts to cry from anger What is Eda's new plan? How does he think of separating them? Hera and Orhan begin to connect more and more Ada darkens this What will he do now? How will he stop this love? Hera, on the other hand, does not let go of her roses for a moment And celebrates this day by constantly smelling them Orhan has just started plans for Hera The next day, they turn on romantic music for him in the garden And they dance for love Leave yourself to Hera only to me Surrender to the sun Just say and get closer to yourself She wants to kiss him Hera cannot be withdrawn She has been waiting for this day for a long time And has the day finally come? Will Orhan kiss Hera on the lips? Let's keep watching A new page opens for Hera and Orhan after Selene leaves Hera is very unhappy He thinks that Orhan doesn't really love him anymore And he even considers leaving the mansion for this And that Orhan will actually expel him from the mansion But Orhan has planned a perfect dinner with the excuse of his colleagues And there is only Hera and Orhan in a very luxurious restaurant He then gives Hera a bunch of red roses as a gift And Hera gets very emotional when she sees them What did he do to deserve such a beautiful thing? What changed Orhan so much? Hera always wonders about them But Orhan says these roses should be given to the person they should be And gives them to Hera's lap Hera looks at him lovingly with her eyes smiling And says thank you very much, these roses are beautiful It is an unforgettable dinner for her He has never seen Orhan so Eamandic In fact, she likes it so much that Hera has never been this happy for a long time Now he thinks that a new era is beginning at work In the end, good things are happening for Hera Let's keep watching How does the happy couple's night end? How do you think this moment will come to life? Like and subscribe to us Thank you for watching and let's continue to follow us Basta it and that's what I'm missing I believe you Inscreva-se em nosso canal para ficar sabendo de mais vídeos E não se esqueça de nos apoiar curtindo nossos vídeos Deixe-nos saber sua opinião nos comentários Divirta-se Algum ira agora querem ficar sozinhos? Orkun ficou muito impressionado com o casamento de Mary e Kenei E queria experimentar algo assim com ira Então ela quer continuar sua vida com uma boa surpresa Você acha que ele vai conseguir fazer isso? Você acha que Orkun e Ira vão passar uma boa noite juntos? Você acha que nosso casal vai construir um futuro feliz e levar uma vida boa? Eles vão propor casamento ao locatário? Nosso casal voltou para casa depois de uma boa noite e Orkun e Ira estão muito felizes Quando nosso casal entrou em casa, todos estavam dormindo porque era muito tarde Orkun e Ira abrem a porta e silenciosamente tentam ir para seu quarto Enquanto isso, Nusa cumprimenta nosso casal e diz que eles não estão dormindo Orkun quer subir dizendo boa noite a Nusa Nusa olha para Orkun e pergunta se você teve uma boa noite Sokakurun diz que a noite foi muito boa e sorri para Nusa Enquanto isso, Ira dá passos rápidos para cima sem olhar para trás Ira está muito envergonhada com esta noite e feliz por ter sido uma noite linda Ira soube feliz pela metade da escada e espera lá Vendo que Ira está esperando, Orkun se volta para Nusa e diz que esta noite ainda não acabou Mais coisas boas acontecerão Correu muito bem, mas a noite vai ser ainda mais linda Como você acha que vai ser a noite de Orkun e Ira? Você acha que haverá uma reaproximação romântica entre nosso casal? Você acha que o amor de Orkun e Ira dará frutos? Ira vai engravidar? Você acha que nosso casal vai ter uma cama gostosa depois dessa noite linda e romântica? Quais vocês acham que serão os nomes dos bebês de Ira e Orkun? Se você deseja que Ira engravide e que Orkun e Ira tenham uma vida feliz Conte-os em nossos vídeos O que você acha que vai acontecer nos próximos episódios? Para vídeos mais detalhados e de análise e para a continuação de tais vídeos Continua nos seguindo Curta nossos vídeos Inscreva-se e siga nosso canal Continuamos assistindo Divirta-se Obrigado Obrigado A CIDADE NO BRASIL